Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde nós falamos sobre saúde e bem-estar todos os dias. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, as principais medidas de prevenção ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor de diversas doenças, incluindo a dengue, chikungunya e zika. Prepare-se para entender mais sobre essas arboviroses e descobrir como se proteger e combater a proliferação do mosquito. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Você sabe o que são as arboviroses? As arboviroses são doenças virais transmitidas por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. O termo arbovirose deriva de arbovírus que são vírus transmitidos por artrópodes vetores. No caso específico do Aedes aegypti, temos três arboviroses de grande relevância, a dengue, chikungunya e zika. A dengue é uma doença febril aguda causada pelo vírus da dengue, transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, fadiga e manchas vermelhas na pele. A chikungunya é uma doença viral transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Seus sintomas incluem febre alta, dores articulares intensas, dor de cabeça, erupção cutânea e fadiga. As dores articulares podem persistir por meses ou até anos após a infecção. O vírus zika também é transmitido pelo Aedes aegypti e, em algumas regiões, pelo Aedes albopictus. Os sintomas da zika incluem febre baixa, erupção cutânea, dores articulares, conjuntivite não purulenta, dor de cabeça e dor muscular. Em casos raros, pode causar complicações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré em adultos e microcefalia em bebês nascidos de mães infectadas durante a gravidez. As medidas de prevenção ao Aedes aegypti incluem, primeiro, eliminação de criadouros. O mosquito Aedes aegypti deposita seus ovos em recipientes com água parada. Por isso, é fundamental eliminar todos os possíveis criadouros em casa, como vasos de plantas, pneus, garrafas vazias, pratos de vasos de plantas, caixas d'água mal vedadas, entre outros. Segundo, uso de repelentes. Utilize repelentes corporais à base de caridina, especialmente durante o dia, quando o Aedes aegypti é mais ativo. Aplique o repelente na pele exposta, seguindo sempre as orientações do fabricante. Terceiro, uso de telas e mosquiteiros. Instale telas em janelas e portas para impedir a entrada do mosquito dentro de casa. Utilize também mosquiteiros sobre as camas, principalmente para proteger gestantes, bebês e crianças pequenas durante o sono. Quarto, medidas de controle vetorial. Realize ações de controle vetorial, como aplicação de larvicidas em recipientes com água parada, nebulização de inseticidas em áreas com casos confirmados das doenças e uso de armadilhas para monitoramento da presença do mosquito. Além do combate ao mosquito, é importante estar alerta ao aparecimento dos sintomas da dengue, chikungunya e zika. Os sinais de alerta são febre alta e ou persistente, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça ou atrás dos olhos, diarreia e ou dor forte na barriga, pressão baixa, náusea e vômitos frequentes, agitação ou sonolência, sangramento espontâneo, diminuição da urina, extremidades frias. Em caso de algum desses sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde e não tomar remédios por conta própria. Como vimos, as arboviroses representam um sério problema de saúde pública, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No entanto, seguindo as medidas de prevenção ao Aedes aegypti e estando cientes dos sintomas dessas doenças, podemos reduzir o risco de infecção e proteger a nossa saúde e a de nossos familiares. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre saúde e bem-estar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o botão de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você chegou aqui nesse momento do vídeo, deixe aqui embaixo o terceiro emoji que aparece no seu aparelho, quando você clica em comentar. Se você deixar um emoji, eu vou entender que você chegou até aqui e que gosta desse tipo de vídeo. Então, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Bye!